Oi amigos do canal, aqui é Leandro Tambelli, diretamente para vocês do canal Nóis em Foz. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre emprego em Foz de Iguaçu. Você estudante que vem morar em Foz de Iguaçu e tem pretensões de trabalhar em Foz de Iguaçu, não perca esse vídeo que eu vou dar muitas informações para vocês bem bacana. Mas antes de começar o vídeo, dá aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações e o sininho, porque eu dependo de vocês. Façam comentário, peçam sugestões, façam perguntas que eu possa ajudar a levar mais informação, porque esse canal foi feito para vocês. Está entendendo? É um canal nosso. Entendeu? Nosso. Então, vamos ao vídeo. A cidade de Foz, a gente passou um período agora muito complicado, que foi o período da pandemia. Muitas das empresas da cidade de Foz de Iguaçu fechou nessa pandemia. Mas por quê? Porque simplesmente não tinha como se manter um comércio em uma cidade turística e os seus trabalhos na área de hotelaria, restaurante, ficaram bem comprometidos. Quando eu falo assim, bem comprometido, é bem comprometido mesmo, não foi pouco não. A gente hoje, vocês devem ver, acompanhar o canal, quantas lojas e empresas eu mostro fechadas, né? Então, hoje, os pontos comerciais começaram a voltar, as pessoas quererem abrir negócios em Foz, abrir empresa em Foz. A cidade de Foz está em crescimento. As pessoas quiserem saber de mais informações relacionadas a isso, é só ficar antenado na internet, porque a prefeitura de Foz, recentemente, tinha 200 vagas para estudantes que já tivessem nível superior, né? Que já tivessem concluído seus estudos, né? Para estudantes, não. Para quem já tivesse com o ensino superior concluído e tinham, parece que eram 200 vagas na área de pedagogia para a prefeitura. Outro dia, eu liguei o jornal, estavam falando que precisava de mil pessoas. Eu acho que era mil. Eu tenho que checar isso para vocês. Mas era um número muito grande de profissionais que eles precisavam e não tinha essa mão de obra qualificada. Então, quando se fala de emprego em Foz, existe sim emprego em Foz. Porém, tem que ter experiência. Se você é um encanador e você sabe bem trabalhar nisso, então você tem experiência. Então tem emprego em Foz. Se você é guia turístico e sabe trabalhar bem, aqui tem emprego. Se você é corretor de imóveis e quer trabalhar em Foz, tem também emprego. Tá entendendo? Agora, depende do que vocês querem trabalhar, entendeu? Aí o povo diz, mas você falou pedreiro, garçom, restaurante, né? Falo também, né? Na área de hotelaria, em tudo. Quando a gente fala trabalhar em Foz, a gente está se referindo... Como é que eu diria para vocês? Vocês vão residir aqui e tem hotel abrindo, tem restaurante abrindo, tem construção sendo feita, tem empresa reabrindo, tem escritório abrindo. Então vai ter vaga para secretária, vaga para auxiliar de administração, vai ter vaga para tudo, para supermercado, tem vaga para tudo. Agora, vocês têm que ter experiência, tem que ter conclusão do ensino médio, entendeu? Eles exigem muito isso aqui no sul, o ensino médio, entendeu? Pelo menos o ensino médio. Então, vocês têm que entender isso. Fora o ensino médio, a experiência da área. Mas é muito fácil, porque vocês conseguem, se vocês forem atrás, vocês conseguem sem emprego. Porque tem pessoas que vieram para Foz, que eu conheço, que trabalhavam em restaurante e hoje tem uma empresa. Por quê? Porque ela ganhava no restaurante uma diária de 100 reais e hoje ela abriu o seu próprio comércio. Está entendendo? Então, vocês têm que entender que a cidade de Foz está em crescimento. É uma cidade maravilhosa. Tem alguns problemas pontuais? Tem de algumas pessoas mal-humoradas, meio ácidas com você? Tem. Eu não peço para relevar tanto, porque a partir do momento que me agride, é muito difícil a pessoa dar um tapa na minha cara e eu ficar parado. Eu não vou mentir, né? Mas, tudo é uma lei de ação e reação, né? Então, você venha, anda direito, faça as coisas direito. A gente, quando sai da nossa cidade e está em uma outra cidade, a gente não sabe quem são as pessoas, né? Se comporta direitinho, aluga uma casa bem localizada numa região central para não ter que gastar muito com transporte. Procurem um emprego perto dessa localização para você não ter um gasto muito elevado e tudo dá certo, entendeu? E tudo dá certo. Agora, o que não pode é as pessoas virem para cá e achar que vai ser tudo fácil, que não é, não. Não é. Por que eu digo que não é? Porque a adaptação não é fácil. A gente estranha no começo, agora eu já estou pegando o jeito. A gente pega o jeito, né? Porque é que nem sovar pão. De tanto bater, ele acaba ficando fofo, né? Então, do mesmo jeito. A gente, de tanto ficar sovado, a gente aprende, né? Porém, é uma cidade linda, 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 linda. Tem lojas maravilhosas, tem tudo. Agora, é aquela história. É uma cidade que ainda falta muito, né? Em desenvolvimento. Porque é uma cidade que, por ter maior parte da população ser árabe e não ser brasileiro, aí já não é muito como deveria ser, né? Por exemplo, você chega no Nordeste, uma cidade como Jericoacoara, uma cidade lindíssima como Jericoacoara, o Sebrae chega lá numa cidade daquela, deixa a cidade preparada para receber gente do mundo inteiro. E eu sinto que em Foz, as empresas não têm essa capacitação. Tá entendendo? Eles não se ligam muito nisso, não. Não se preocupam, né? Não dão importância. Aí você vai dizer, mas você tem certeza que eles fazem isso? Eu digo, mas dá para sentir. É uma ou outra empresa que lhe trata bem. É difícil. Eu, claro, graças a Deus, tem pessoas que me atendem super bem. Mas eu já levei muita grosseria. Já. Mas sabe por quê? Porque a gente dá aquilo que a gente tem, né? Tem gente que só tem isso para oferecer para a gente. Então é isso que eu tenho para dizer para vocês do canal. Que não se deixe abater. Entendeu? Por mais humilhante que seja a vida, sempre vale a pena a gente lutar. Entendeu? Os humilhados serão exaltados. A vida aqui não é, sim, fácil. Porque aqui é uma terra boa para trabalhar, para se ganhar dinheiro. Mas para gastar, não. Porque a vida noturna, o gasto é muito alto. O custo de vida não é tão barato. Tem coisas baratas? Tem. Comer um macarrão italiano por R$ 5,90. Um pacote de macarrão autêntico italiano, feito por uma família italiana no Brasil. Eu acho barato. Porque aquele mesmo macarrão de R$ 5,80, com o molho num restaurante, ele chega a ser mais de R$ 100. Então, tudo é saber viver. Entendeu? Tem gente que vem para cá, quer viver de restaurante, de barzinho, de festa. Aí não tem dinheiro que aguente, né? As pessoas têm que também entender que tudo tem seu jeito, né? Mas não é fácil, não. É uma coisa assim bem, bem complicada, entendeu? E eu fico muito feliz, entendeu? Eu fico muito feliz, muito feliz. Porque não é fácil, entendeu? É uma luta, né? Eu vejo famílias, ó. Vou mostrar para vocês. Estão vendo essa casa? Oi! Eu vejo que vocês vêm de massa italiana. Vocês são família brasileira ou italiana? Brasileira, mas descendente do italiano. Ah, que eu também sou descendente. Meu nome é Leandro Tambelli. Aí eu tenho um canal no YouTube que eu sempre passo por aqui e eu mostro, né? Eu falo dos pães, do vinho colonial que vocês fazem. Aí eu digo assim, vou perguntar se eles são daqui ou se eles são de lá. Não, somos daqui, mas meus avós vieram... E essa lojinha, onde é que ela fica? É aqui mesmo. A pessoa faz pedido, aí vocês entregam, né? Sim, ou pediram aqui. A senhora tem cartão? Não, eu vou sem cartão. Nem cartão, porque a pandemia, né? Não deu tempo ainda. Mas é que o pessoal já é bastante tempo que a gente faz. Ah, não, porque esse meu canal é para os meus seguidores que são alunos de medicina que vêm morar aqui. E eu falo, ó, aqui, ó. Pão caseiro, vinho colonial, as massas caseiras congeladas. Ela diz, ó, ela tá ali. Como é o nome da senhora? Ana. A dona Ana ali, ó. A dona Ana tá falando que é só vocês virem aqui e eles têm, já, o vinho, as massas congeladas, tudo fresquinho, feito por uma família de descendentes italianos. Aí eu fico falando, né? Eu fico assim, gente, eu tenho essa curiosidade que eu passo por aqui, né? E nunca vejo ninguém pra me fazer uma pergunta. Eu passo, eu digo, eu fico com vergonha. Mas se tem gente em casa, eu não preciso. Quem quiser, ó, sempre tem gente em casa, precisando, é só bater que eles atendam. Tem uma campainha aqui, né? Sim. Uma campainha aqui, fica ao lado da rua, a lateral do Mofato. Tchau, obrigado. O canal no YouTube se chama Nós em Foz. Tá bom. Tchau. Tchau, obrigado. Ó, eu tive que parar, né, minha gente, pra atender, pra falar com ela, porque ela foi uma graça, né, um amor de pessoa. Descendente de italiano. Faz massas, vinhos e produtos artesanais de origem italiana. Porque tem muito estudante que vem morar aqui, pessoas que vieram morar aqui, que querem, né, comer um prato italiano original. Então, aqui é uma família de tradição italiana. E eu acho isso muito bacana, né? Eu acho muito nobre. Eu acho dez, né? Nota mil pra isso, porque é lindo, né, não? Então, voltando o assunto dos trabalhos, né? Aqui vocês vão trabalhar, vocês vão ganhar bem, porém, só tem esse problema. O custo de vida pra sair, pra badalar, pra essas coisas, é muito elevado, entendeu? E não compensa. E não compensa. Às vezes a pessoa pensa que é barato, mas não é barato, não. É muito caro. Entendeu? A menina disse que ele foi jantar no restaurante, gastou uma fortuna. Aí eu tô tirando um pouco essa máscara, porque eu tô agora numa área que não tem muito movimento. Eu vou buscar umas plantas, aí eu vou tirar a máscara. Pois é isso, ó. Emprego. O Cine daqui, que o pessoal se inscreve pra emprego, quando vocês chegarem em Foz, pegue seu currículo, pegue a sua experiência e leve até o Cine. Porque lá sim vocês vão conseguir mais informações. Porque é bem bacana. É bem bacana mesmo. Entendeu? Eu acho, né, tudo assim bem diferente. E tem muita vaga de emprego. Os hotéis estão voltando, os restaurantes, lojas de shopping, estabelecimentos fechados, academia, tudo tá voltando à ativa, né? E o governo federal vai fazer um teste em massa. Vai testar a população todinha para coronavírus. Pra ver como é que tá a cidade. Então, a cidade já tá praticamente abrindo as fronteiras. E estamos só aguardando agora esse teste em massa pra ver os resultados. Então, segue o canal, se inscreve, né? Ativa os sininhos. Eu já cheguei aqui. Ativa os sininhos. E espero, né, que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é só sobre informação mesmo. É um canal pra passar informação pra vocês. Porque eu acho muito triste, né? A gente não tem informação. E sejam bem-vindos à Foz. Tá bom? Um beijo a todos. E segue o canal, hein? É nosso. Tchau. 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 Tchau.